A Máxima do Design E como a gente vê em alguns exemplos que eu trouxe hoje na nossa conversa, muitos desses designers trazem memórias passadas, trazem tradições artesanais de várias comunidades do país para esse design que está na casa das pessoas, que está exposto em salas, em quartos, em hotéis. Então, na verdade, são peças que trazem, com certeza, além da função, também uma emoção pelo que elas representam. A Máxima do Design A Máxima do Design A Máxima do Design A Máxima do Design O Design Moderno, que é um design, hoje em dia, que está em evidência, que ele tem umas reedições e também peças daquela época vendidas em valores grandiosos, né? Com valores que a gente, às vezes, nem acredita que aquela peça possa chegar a tal cifra. Mas a verdade é que a gente tem também um design, vem com os Irmãos Campana, que é um design de identidade, é um design que retrata muito a nossa cultura, que resgata materiais. Por exemplo, aquela poltrona favela que eles têm, né? Que foi uma poltrona produzida pela Esdra, que é uma empresa italiana e, na verdade, fez um tremendo sucesso com toda aquela forma que ela tem, que remete aos barracos das nossas favelas. E a gente tem isso também em vários exemplos. O Sérgio Matos é um que eu mencionei, né? A gente tem a poltrona chita dele, que é uma poltrona que traz as flores que a gente tem nessa toalha, nesse tecido tão popular, que é vendido em lojas, assim, populares pelo país. E, na verdade, traz uma beleza que até entusiasma, que faz a gente achar que é até uma peça de arte. Então, eu acho que a brasilidade está contida em alguns trabalhos, mas não é a única forma do design brasileiro. Não é que o design brasileiro está impregnado de brasilidade, ele não está. Por exemplo, Jader Almeida é um design super internacional. Tem o estúdio REN também, que eu não trouxe, mas que, se vocês quiserem pesquisar, é muito minimalista, é muito contemporâneo. Ele poderia estar inserido em qualquer ambiente no mundo com essa contemporaneidade, embora eles sejam de Brasília e tragam muito das referências da arquitetura moderna para o trabalho deles. Mas é tudo muito minimalista, então, a gente percebe, assim, aquela brasilidade forte, né, que a gente identifica nesses outros que eu mencionei, ali de uma outra forma, uma outra releitura. Então, acredito nisso, que não exista uma fórmula única, mas muitas variantes nesse contexto. Então, olha, para mim foi uma grande surpresa conhecer esse Centro Cultural do Alumínio, que eu não conhecia. Fiquei bastante feliz com o convite da Silvia para eu fazer essa conversa com vocês. Eu acho que, assim, o alumínio é um material importante aí na indústria brasileira, nos estúdios desses designers independentes, mas que eu nunca tinha me atentado tanto como, por exemplo, a madeira, que é uma tradição forte, né, do nosso design desde, né, muito tempo atrás. Então, eu fiz, para fazer essa conversa com vocês, algumas pesquisas e algumas entrevistas com os designers que me trouxeram essa facilidade do alumínio que, muitas vezes, a gente passa a ser percebida. Então, a leveza do material, a forma que ele tem dessa possibilidade da reciclagem, não só depois que o produto está pronto, mas também na fábrica, quando ele pode ser transformado, algum resíduo dele transformado em outra peça. Acho que, também, saber que nessa indústria do mobiliário de outdoor, o alumínio é uma das matérias-primas mais desejadas por conta dessa pouca corrosão, por conta da sua facilidade, né, e leveza de um lugar para outro, leveza visual também. Então, também, também na indústria de luminárias, com o Fernando Prado, que me diz, ah, é um ótimo condutor de calor, então, para o LED, ele não esquenta, também tem essa possibilidade da moldagem. Então, acho que são características que, antes, eu não tinha tanto conhecimento sobre o material e, de uma certa maneira, ter vindo aqui me despertou esse interesse e esse conhecimento que eu posso transmitir para vocês. E acho que, num tema tão importante como a sustentabilidade, em que é imprescindível que um profissional que desenha um produto esteja preocupado com a longevidade do produto, né, o design atemporal, Eu acho que o alumínio é um metal que tem essa possibilidade da reciclagem total, que pode ser reaproveitado na indústria, pode ser reaproveitado depois da peça pronta e no Brasil, que é um dos países que mais recicla o alumínio no mundo. Então, acho que todas essas características vieram, né, a mim, com a palestra, com essa oportunidade de falar a vocês e que nem sempre a gente tem tanto conhecimento e dá tanta importância ao material. É interessante que a gente, nesse momento de pandemia, tenha vivenciado tanto as casas, as nossas casas, né? Então, eu fiz algumas entrevistas com designers de interiores, com designers, arquitetos sobre isso, e você percebe que esses escritórios, as pessoas estão bombando. Por que eles estão bombando? Porque as pessoas realmente começaram a perceber suas casas. Então, o que antes era uma casa dormitória, que você só ia para dormir, passava o dia todo fora e chegava para dormir, ela começou a ser vivenciada intensamente. Então, esse mercado está muito aquecido. Você vê o mercado imobiliário, você vê o mercado da decoração, os designers estão produzindo, estão querendo fazer novas peças, mas as fábricas não estão dando conta. Então, você percebe realmente que foi uma experiência trazida pela pandemia e que a gente, antes, o que a gente não percebia em casa, a gente começou a perceber e esse desejo de renovar, de reformar, ele veio muito grande. Então, eu acredito que, de uma certa maneira, é o mercado que está sendo e será beneficiado com todo esse isolamento social que a gente enfrentou em 2020.